Pessoal, vamos falar sobre alguns problemas que a MetaMask, que é uma das carteiras mais comuns, mais usadas, está enfrentando, particularmente na Venezuela, mas em outros países também. Essa notícia foi sugerida por Felipe Big Phil e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o que está acontecendo? Nesse caso, a MetaMask, essa carteirinha aqui, eu uso ela aqui, não, aqui é Brave Wallet, eu uso ela no Chrome. Mas é uma carteirinha que você bota no próprio navegador e coisa e tal, é muito usada por aí. É uma carteira como outra qualquer, ou seja, ela guarda apenas chaves privadas da sua conta, ela não faz um full node, ela não guarda a blockchain em si, mas ela tendo a chave privada sua, ela sabe quantos Ethereum você tem, de qualquer outra moeda, aceita várias moedas também, até Bitcoin. Enfim, é uma carteira muito usada, muito confiável, já tem integração com vários sistemas no próprio navegador. Então, por exemplo, se você vai no OpenSea para comprar NFT, você já pode usar a sua MetaMask diretamente no navegador para pagar por aquele NFT e coisa e tal, e fica armazenado o NFT na sua MetaMask também. Então, ela já tem todas essas funcionalidades, é uma carteira como qualquer outra, né? Só que, o que aconteceu? Os usuários na Venezuela começaram a reclamar que não estavam conseguindo usar a MetaMask, porque ela dizia que não conseguia se conectar ao host da cadeia do Ethereum, né? Porque essas carteiras todas, lógico, criptomoedas funcionam com base numa rede de nodos, né? São criptomoedas descentralizadas que funcionam com base num monte de nodos espalhados no mundo todo. Então, por exemplo, se você vê aqui no Ethereum, diz que tem aqui 6 mil nodos aproximadamente no mundo todo, a maior parte nos Estados Unidos, tem bem pouca coisa aqui no Brasil, alguma coisa na Europa, distribuído basicamente pelo hemisfério norte. É que a questão toda, criticam muito o Ethereum, porque a maior parte desses nodos são poucas empresas que mantêm esses nodos, mas tem também pessoas físicas que têm nodos do Ethereum, não tem problema nenhum. O nodo do Bitcoin é bem mais distribuído, tem um monte aqui no Brasil também. O número total chega a 15 mil e alguma coisa. E a gente está falando aqui 15.319 nodos. E aqui a gente está falando só de nodos que estão o tempo todo respondendo, né? Eventualmente você pode ter nodos também que são instalados eventualmente, que de vez em quando respondem na rede. O fato é, como é que você pode não conseguir se conectar nessa cadeia? A única maneira que você teria de não conseguir se conectar nessa cadeia é se o seu nodo, se o seu sistema não conseguir se conectar com nenhum nodo no mundo inteiro, o que é uma coisa extremamente improvável, né? Mesmo aqui no Ethereum, se você considerar que são 6 mil nodos, mas vamos supor que estejam concentrados em alguns poucos endereços IP, ainda assim vai ter um monte de nodo para você se conectar. Como é que pode uma carteira não conseguir se conectar no nodo do Ethereum, né? Só que aí que você entra nesse negócio, que é uma questão que é muito importante você notar em criptomoedas. Embora o conceito de criptomoeda em si seja descentralizado, seja aberto e coisa e tal, tem que lembrar que nem tudo que está ligado a criptomoedas é aberto, é descentralizado, é distribuído e coisa e tal. E, por exemplo, a Metamask, ela usa uma infraestrutura da Infura. Infura é uma empresa americana que provê justamente conexão a nodos da Ethereum para carteiras diversas por aí. Tem várias carteiras que usam esse backbone da Infura. E o que aconteceu? Ela é uma empresa americana. Os Estados Unidos instituíram uma série de bloqueios contra vários países do mundo, particularmente o Irã. O Irã é o maior deles do momento, né? Existem pessoas falando sobre bloqueio na Rússia. Não há ainda bloqueio na Rússia para esse tipo de coisa, para comunicação de criptomoedas. Mas é uma possibilidade que aconteça no futuro. Mas o fato é, como a Infura é uma empresa americana, o que ela fez? Ela foi lá e programou direitinho. Olha só, desses endereços aqui, dessas listas de conexão vindas desses países, eu não vou aceitar conexões, porque eu tenho que responder ao governo americano. Então, fechou tudo ali. Infelizmente, é isso daí. Então, como resultado disso, entrou a Venezuela também. Apesar de que a Venezuela está nessa lista de exclusões dos Estados Unidos? Está. Mas só para alguns endereços específicos. Só para sites do governo, empresas do governo. Para o cidadão venezuelano comum, não deveria estar nessa lista. O problema é que a Infura acabou que, na falha de comunicação dela, lá na falha de configuração, ela acabou configurando errado essas carteiras, e esses bloqueios, e assim acabou fazendo com que a MetaMask não conseguisse se conectar na rede do Ethereum, e assim não conseguisse fazer transação nenhuma no final das contas. Então, repara a dificuldade que é. A questão aqui, o problema é que não é do Ethereum em si, não é da MetaMask em si, é de uma empresa intermediária que, ao invés de ter a visão descentralizada da coisa, é uma empresa centralizada, e como ela é centralizada e está localizada fisicamente nos Estados Unidos, ela acaba estando à mercê do mercado americano, do governo americano. Então, infelizmente, ela cortou esses endereços todos e gerou esse problemão para um monte de gente. Parece que o problema já foi resolvido para a Venezuela, mas isso continua sendo um problema verdadeiro, porque, para para pensar, se o governo pode determinar quem recebe e quem não recebe criptomoedas numa rede, então essa rede não é uma rede descentralizada. Bem, veja, a questão toda é a seguinte, é sempre importante lembrar que a criptomoeda é uma coisa, os seus ethereums estão lá, a sua carteira é só a sua chave privada. Então, em tese, é possível você conseguir pegar essa chave e acessar os seus ethereums de outra forma. A MetaMask não funcionaria, mas teria outras formas de você acessar esses recursos, usando outras carteiras que não usem o backbone da Infura, o back-office da Infura. Então, é um problema isso, não tenha dúvida, é algo que dá um certo receio e coisa e tal, de acabar impedindo pessoas normais de usar criptomoedas, mas no final das contas não é assim um problema tão grande, porque não é um problema estrutural, é um problema de uma empresa específica. Agora, é preciso tomar um pouco de cuidado com a MetaMask. Eu, neste momento, não deixaria muita grana na MetaMask, não. Deixar alguma coisa, beleza, não tem problema nenhum, não, mas deixar muito dinheiro numa MetaMask, eu ficaria com o pé atrás. Por quê? Porque, no final das contas, está tendo uma grande briga entre acionistas da empresa por trás da MetaMask. Então, repara de novo como é que fica tudo complicado. O Bitcoin, por exemplo, ele tem o nodo Bitcoin, o full nodo de Bitcoin, que é todo código aberto, que é desenvolvido abertamente, você pode baixar o código fonte e compilar ele você mesmo e coisa e tal, ou pode baixar já ele compilado, não tem problema nenhum. Não tem uma empresa por trás disso, tem alguns desenvolvedores trabalhando ali, mas ninguém é dono daquele código. Agora, no caso da MetaMask, não, é uma empresa, tem uma empresa por trás, tem gente pagando, tem gente investindo dinheiro, tem pessoas contratadas para desenvolver aquele software. E aí você tem esse tipo de problema, problema de estruturas centralizadas aplicadas a criptomoedas. Você começa a ter agora uma briga, parece que houve uma venda de uma parte da empresa para uma outra empresa que era do mesmo dono daquela empresa, e aí os investidores, os acionistas minoritários saíram prejudicados. Então está tendo uma grande briga dentro da MetaMask, uma confusão enorme. Esse tipo de coisa a gente nunca sabe como é que vai acabar. Eu, sinceramente, fiquei com o pé atrás com a MetaMask, com essas notícias. Eu continuo usando ela, porque é tão conveniente para usar no Chrome, desde que você bote pouco dinheirinho ali, para não fazer diferença, eu também não tenho tanto dinheiro para botar lá. Mas assim, eu ficaria com o pé atrás de ter grande quantidade de grana na MetaMask neste momento. Vamos aguardar aí para ver como é que essa situação segue, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.